E falou, sai pra lá, nós vamos se derrubar Calcinha apertada, cai, cai, cai 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 Calcinha apertada Cai, 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 calcinha apertada Cai, 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 calcinha apertada Cai, cai, cai Calcinha apertada falou que era Bolsonaro Mentira, é um baita frescalhado João Aracino, ali o São Paulo Sai dela, nós vamos se derrubar Calcinha apertada Cai, 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 calcinha apertada Cai, cai, cai Calcinha apertada Cai, cai, cai Calcinha apertada Cai, cai, cai Calcinha apertada Calcinha apertada falou que era Bolsonaro Mentira, é um baita frescalhado João Aracino, ali o São Paulo Sai pra lá, nós vamos se derrubar Calcinha apertada Cai, cai, cai 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 Calcinha apertada falou que era Bolsonaro Mentira, é um baita frescalhado Mentira, é um baita frescalhado Mentira, é um baita frescalhado João Aracino, ali o São Paulo Sai pra lá, nós vamos se derrubar Calcinha apertada Cai, cai, cai 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 Calcinha apertada Calcinha apertada Calcinha apertada Cai, cai, cai